Música Samaúma Vivificante, o Bem Viver e a Educação Feminina Descolonial é um programa curricular de extensão da Universidade Federal do Acre ligado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAC em que os saberes situados das mulheres negras, indígenas, afro-indígenas camponesas e agroextrativistas do Estado criam as ações educacionais do nosso programa ações voltadas para a conscientização e enfrentamento às históricas violências e opressões que atravessam a vida dessas mulheres que resultam, por exemplo, no elevado índice do feminicídio no Acre crime este que, segundo as pesquisas do Atlas da Violência no Brasil vitima principalmente mulheres não-brancas às protagonistas do nosso programa que investe no encontro entre a cosmovisão do bem viver indígena e as potências descoloniais de suas autodefinições e conhecimentos simultaneamente, Samaúma Vivificante, o Bem Viver e a Educação Feminina Descolonial busca possibilitar uma educação que construa práticas de preservação e defesa da maior floresta tropical do mundo a Amazônia nessa construção criativa, crítica e descolonizadora das relações entre as universidades públicas e os saberes situados ancestrais do público-alvo co-participativo do programa é a própria árvore Samaúma que orienta a nossa metodologia educacional Lá nos anos 60, a mulher não falava não Quando ela ia falar, o homem dizia não Eu já era cozinha preparando meu feijão Pai, mulher, vai pra cozinha preparando meu café